Boa noite, público presente, público que nos acompanha pela TV online, da Câmara, pelos todos os meios de comunicação que estão aqui presentes. Hoje eu vou cumprimentar esta casa a todas as mulheres que se fazem presente em nome da nossa amiga Juliane, que é do Conselho Tutelar, que vem sempre a esta casa cobrar o que lhe foi prometido e até hoje não tem honrado. Foi prometido ao Conselho nesta casa recentemente, caro presidente, um kit de informática para o Conselho, um kit com todas as assistências pelo deputado Dorico Júnior, até hoje nunca honrou. E as pessoas ficam à mercê desta situação, ficam pensando que um dia vai agradar, que vai chegar, mas aí agora chegou a época dos caça ao pobre, é a época do caça ao pobre, por quê? É época de política, todo mundo bate a mão nas costas, tem candidato para todo lado, tem candidato a deputado que veio aqui e só levou os votos e até hoje não teve coragem de trazer um pé de galinha para esse município, tem candidato e eu quero pedir a atenção de vocês, para que vocês possam, quando chegarem nas suas casas, e pegar esse vídeo que eu estou aqui falando, e compartilhar com a verdade, porque esse município precisa da verdade para chegarem às casas de quem mais precisa. A conselheira tutelar Juliane, outro dia, teve Nova Lídice, foi até agredida o carro deles, quebraram o vidro. Por que isso? A questão da segurança pública, ela realmente é necessária para adequar. E eles não têm hoje material adequado no Conselho Tutelar. Foi prometido aqui, caro colega Arlete, caro colega Laurentino, recentemente, foi prometido nesse município um kit do Conselho Tutelar, foi prometido um trator para Itupéva, o deputado Durico Júnior foi ao povoado de Nova Zelândia, prometeu uma quadra, no ano de 2014, quando teve 80% dos votos daquela localidade, e hoje faz os seus líderes, que é a família garota, passar vergonha diante da comunidade, porque os familiares dele, que sempre defendeu essa tese, hoje não defende mais, porque a mentira, ela tem, nem perna tem. Ela chega, a verdade vem, esclarece e atropela todas as enganações que é feita nesse município. Recentemente, nós tivemos vários embates nesta casa, mas nós temos um embate que nós temos que ressaltar. Chegaram agora a recente Nova Lídia, com a promessa que vão mudar Nova Lídia, que vão resgatar Nova Lídia, mas resgatar como? Que por lá se passaram e só saquearam esse município de Medeiros Neto. O ex-gestor está aí agora, atrás de um e outro, batendo na porta de um e outro, batendo na porta dos pobres, beijando um, abraçando o outro, e chegando a um ponto que não consegue mais enganar ninguém. O seu Beto Pinto chega nesse ponto, hoje, usar suas rádios para difamar todos os políticos da região, e difamar porque não parece um para falar as verdades de todos os desvios que foram cometidos nesse município. Nós temos aqui, por sua vez, eu estou aqui com o processo do Ministério Público Federal, da qual eu vou distribuir a vocês uma cópia para ser averiguado, e eu quero que essa casa faça digno disso de cobrança, porque aqui são 5 milhões de reais que foram sacados na boca do caixa. Nós não vamos aceitar esse tipo de picuinha, de perseguição, que fulano é do lado de lá, caro colega Hildo, que de lá é do lado B, que Cabral é do lado C, eu sou crítico à prefeita, quando não faz, sou crítico a outros ex-gestores que nesta casa passaram, nessa cidade, e nada fizeram. Tem aqui os comprovantes, cópias de cheque, sacado, assinado, inclusive pelo seu Vilton, que é dono da padaria, foram assinados. Está aqui, está aqui, para todos assistirem e verem que isso aqui é um fato real, está no Ministério Público Federal. Um processo em andamento. Está aqui para todos que lhe diz, e todos que estão nessa casa, falarem. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, cara, Juliane, você está no direito de cobrar, eu concordo com você que você tem o direito de cobrar, porque esse deputado que veio aqui e prometeu para você, esse kit do Conselho, ele teve 4 mil votos nesse município. 4 mil votos. E aí, depois de 4 anos, aparece como nada tivesse acontecido, como as pessoas são feitas de bobo, como as pessoas não dependessem mais deles, e chegam de uma forma para bater na porta. Eu quero que o povo dê a resposta nas urnas. Tragam. Mostra o que fez durante esses 4 anos, caro presidente Sejão. O senhor está aqui há 2 anos, e nós estamos vendo o trabalho do senhor, a colega Cida, o colega Laurentino tem um trabalho brilhante, todos os demais colegas. Agora, quando vem falar, que vem mostra o que tem feito nesse município. Um roubo de 5 milhões. 5 milhões é muito dinheiro numa época de crise dessa, moço. O município está aí perecendo. Uma estrada ecológica. Eu achei engraçado, foi a distância de Nova Zelândia para o Trevo da Zelândia. É 39 quilômetros agora. 7 quilômetros viraram 39. Está aqui, ó. Está aqui. 7 quilômetros viraram 39. Passar aqui há os cofres públicos, e ninguém fala nada. É porque aqui eu só xingo Jadna. Cabral só fala de Jadna. Realmente, o que não é feito, eu falo. Agora, quando usa uma rádio para difamar as famílias de bem, com mentiras, com picuinhas, que todo mundo sabe que essa quadrilha dos pintos não tem um nome para ser elegível. Um nome. Todos inelegíveis. Pegou um menino, tirou da faculdade com 21 anos, que é estudarico Júnior, e agora não tem chance de eleição. 70 mil votos nunca terá. Nunca terá, porque o povo não é burro, o povo não é bobo, e ninguém vai ser enganado, ninguém será enganado mais uma vez por essa família que até hoje só teve benefício. Eu quero saber se o povo vai eleger um deputado que só favorece a família deles. Eu quero que alguém me mostre um feito. Se alguém me mostra um feito, eu estarei aqui apto para responder, e até para parabenizar. Então, como pode o povo de Nova Zelândia que deu 80% dos votos? Prometeram uma quadra, não tem um real na conta. Um real. Já trouxe o extrato aqui, já mostrei várias vezes. Um real. Então, o nosso povo vai ter que ficar por vários e vários anos sendo enganado por uma quadrilha que usa um meio de comunicação para difamar os homens de bem? Não vamos aceitar, e não me calarei, porque o município não pode retroagir. O município e a região do extremo sul não podem deixar as coisas acontecerem em vão. Nós recuperamos recentemente a obra do Durico Pinto, um asfalto que essa Câmara lutou e recebeu a ordem aqui de serviço, uma obra que estava no TCU, tomadas de conta da União. Houve um desvio, da qual a empresa Ala, que foi contratada, é a mesma empresa que saqueou 5 milhões. Então, o nosso município não pode aceitar esse tipo de coisa. Nosso município, nós temos que tomar uma providência, caros colegas, com relação a esse saque na boca do caixa de 5 milhões. Conselho Tutelar prometeu, tratou para Vila Mutum, via associação, prometeu nesta casa. Eu não estou aqui ofendendo ninguém. Eu estou falando que foi prometido nesta casa. E aí hoje chega a política, está todo mundo batendo na porta de todo mundo. Ah, meu caro amigo, meu excelentíssimo, minha autoridade. Gente, vamos abrir os olhos. Vamos fazer por quem fez nesse município. Eu não vou aceitar e não vou me calar, porque o município está carente de pessoas honestas. A coisa pública, eu quero parabenizar o senhor, doutor Willian, mais uma vez, o meio público carece de interação, da verdade. E hoje não tem como me esconder mais, não. Eu só precisei de uma semana para fazer o levantamento. Todos vocês podem fazer o levantamento nos sites dos ministérios públicos, estadual e federal. E nós não vamos aceitar que isso aconteça em nosso município, mais uma vez, porque esses mesmos deputados que estão aí hoje, candidato, não mostra nem quem é o candidato a governador deles. Podem procurar um santinho deles para ver quem é o governador deles. Não tem coragem de mostrar quem é o governador. Mostrem a identidade, deputados. Mostrem. E mostrem, discutem as ideias e os feitos com o povo. E não venham com picuinha pessoal, porque essa casa aqui é pública e a casa é do povo e nós não vamos aceitar difamação e muito menos caluniar as pessoas de bem nesse município. Muito obrigado. Aplausos.